Olá, no nosso Informe Cultural de hoje, a gente vai fazer um passeio aqui pela Casa da Aros, em Botafogo, na zona sul do Rio, a casa que foi recém-inaugurada. E para nos acompanhar nesse passeio, eu vou contar com a ajuda do diretor fundador aqui da Casa da Aros, Eugênio Valdez. Seja bem-vindo, Eugênio. Muito obrigado. A Casa da Aros vem do esforço de Ruth Spinhane, que acreditou na produção artística contemporânea na América Latina. No ano 2000, ela convidou a Hans Michael Herzl a curar uma coleção voltada para a produção artística da América Latina desde os últimos 40 anos, 40, 50 anos. No ano 2000, entre o ano 2000 e 2001, o Hans me contatou e já a gente não só conversava, trocava ideias sobre essa pesquisa tão minuciosa que o Hans Michael Herzl estava fazendo sobre arte latino-americana, mas não só conversava também sobre a possibilidade de criar um espaço de encontro na plataforma de encontro e reflexão para os artistas da América Latina aqui em si, na região. Pensamos imediatamente em algumas cidades, em alguns cenários artísticos, pensamos em Havana, mas ganhou o Rio, o Rio ganhou esse privilégio de ter esse espaço para os artistas se encontrarem e assumirem ele como um lugar de laboratório de seus processos criativos. O que a gente pode destacar desse espaço que já é uma obra de arte em si, da arquitetura, o que a gente pode ressaltar? A casa tombada pelo patrimônio do município do Rio de Janeiro, ela é do ciclo 19 e embora ela sempre esteve voltada para a educação, ela foi originalmente uma casa de meninas orfas, depois virou o educandário de Santa Teresa, no ciclo 20 e ela foi alugada a metade do prédio para o colégio anglo-americano e quando a gente comprou, já a gente sabia que esse espaço iria focado na relação entre arte e educação. Na verdade, a educação parece ser um fio condutor, um fio que existe na continuidade, nesse interesse sobre a educação. E a arte permite desdobrar ela em diferentes tipos de público e em reformular as práticas educativas através das práticas artísticas. Na verdade, sempre a gente fala que arte e educação são campos de conhecimento que partilham afinidades e formam e contêm uma mesma natureza. Atualmente, a Casa Daros dispõe de cinco exposições temporárias que vão até o início de 2014. A primeira trata da restauração feita pela artista brasileira Rosângela Renó. A instalação reúne fragmentos da história e da memória afetiva do casarão que abriga Casa Daros. A mostra é resultado de um programa de pesquisa realizado na instituição. Ela juntou nesse projeto de artista em residencia como pesquisa, ela juntou cargos, fragmentos do que tínhamos da história da casa e localizamos até algumas das últimas ex-alunas do educandário de Santa Teresa, que foram bem colaborativas, emprestando alguns objetos. E juntamos com outros, com fotografias históricas de Malta ou fotografias mais recentes, fotografias de Tiago Barro, também um fotógrafo contemporâneo brasileiro. E Rosângela, com todos esses fragmentos e até alguns móveis que ficaram como este confessionário da casa, ela foi configurando a história da casa desde antes de ela ser construída. Por exemplo, aqui tem alguns, o violino de uma das alunas, que parece aqui na foto, ela emprestou generosamente para esta interação, que depois de ser desinstalada não existirá mais. É uma instalação fotográfica fímera. Eu acho que são as características da Rosângela mais atraentes, que sendo uma das fotógrafas de maior renome internacional, mergulham na fotografia com um olhar que até assume o efímero. Por exemplo, aqui nestas gavetas, vocês podem observar alguns desses documentos muito valiosos da história da casa, da época em que ela foi o educandário de Santa Teresa. O projeto, Rosângela, preferiu brincar com o nome e titulou o projeto Educandários. Tem um momento na história da casa em que ela foi, de um lado, o educandário de Santa Teresa, e do outro lado foi alugado para o colégio anglo-americano. Então, ela funcionava como uma escola de meninas, de um lado, um colégio misto do outro. Estes são alguns dos documentos juntados da época em que foi o colégio anglo-americano. E por aqui passaram muitas pessoas da cidade, se formaram neste colégio. Por isso foi muito querido pela cidade recuperar. Muitas pessoas se identificam com este espaço, por lugar, a primeira escola onde eles estiveram. A gente até tem artistas na coleção que estudaram no colégio anglo-americano, como o grande amigo e magnífico artista Ernesto Neto estudou no colégio anglo-americano. No espaço ao lado está a instalação Matriz de Voz. A exposição interativa é do artista mexicano radicado no Canadá, Rafael Lozano Hermês. Criada em 2011, a mostra já foi exibida em diversas cidades do mundo, como Nova York, Copenhague e Sydney. O trabalho permite que o visitante, ao falar, cantar ou até gritar em um interfone, dispare flashes verticais de luz ao longo das quatro paredes do ambiente em pulsações variadas, de acordo com a frequência da voz emitida. A escultura cinética possui ainda um banco de dados capaz de acumular uma quantidade de intervenções feitas pelo público, de modo que a cada nova ação do espectador seja acionada uma sequência de voz previamente gravada. Estou aqui com a jornalista Janine Leite e esta voz vai para a Suécia. Estão, vai tanto a voz quanto a luz, porque a voz também produz as modulações de luz que vão criando essa composição coletiva. E à medida que entra uma voz nova, a última sai. Sim. Matriz de voz é apresentada ao público no contexto da exposição Le Parque Lumière. A exposição Le Parque Lumière, que conta com 30 instalações luminosas, é uma obra do argentino Julio Leparque, e fica disponível para visitação até fevereiro de 2014. Le Parque oferece com suas obras cinéticas uma saída, libertando os espectadores de seu estado de dependência e permite que se tornem parte de uma experiência luminosa total, tornando o espectador participante do processo. E o nosso circuito encerra aqui, no térreo da Casa Daros. Eu queria te agradecer pela participação e queria que você falasse um pouquinho para a gente desse espaço aqui, que são 40 caricaturas. A gente inaugurou, também arredondando a reflexão desde os anos 60 até hoje, com duas intervenções nos espaços de circulação da casa. Uma é do Lázaro Salveira, que fica nos corredores, tem vídeo, tem desenho direto sobre a parede, instalações, e até uma performance que a gente fez no dia de inauguração, dia 30 de novembro, e tem um projeto de Paulo Heguera, o Lázaro Salveira de Cuba, e o Paulo Heguera de México, que mora em Nova Iorque, e fez esta série de art-tuns. Que é uma forma satirizada. É satira sobre o circuito da arte. Ele faz de uma maneira bem humorada, críticas e apresentação do que rola no circuito artístico, o papel do artista, do curador, do crítico de arte, e faz essa satira que faz um diálogo também com as historietas de Júlio Lepac, com uma ideia do ano 78, que é apresentada no espaço de documentação aqui no térreo, que também forma parte da nossa proposta. E o espaço também é um espaço de reflexão, que as pessoas podem vir, trazer à família, É claro, o pátio é um lugar amado por todas as famílias, e aqui no térreo realmente as pessoas gostam muito, tanto pelas atividades que a gente desenvolve aqui no pátio, de educação, no ateliê, que a gente recebe programas para famílias, até programas de contação de histórias, podem consultar no nosso site toda a programação, e tem um restaurante, a loja, a cafeteria. O engraçado é que todas as caricaturas aparecem por qualquer lugar da casa, vão aparecendo desde o restaurante, a cafeteria do banheiro, por qualquer lugar você acha essas piadas, sobre o circuito artístico. Então, Eugênio, eu queria primeiro te agradecer por nos acompanhar e te pedir que desse um convite para que as pessoas venham conhecer. Pessoas do Rio de Janeiro, de todo o Brasil, ficam convidadas, a casa fica aberta de quarta a domingo, de quarta a sábado fica aberta de 11 até às sete da noite, e nos domingos fica aberta de 11 até às seis horas da tarde, e também em dias feriados, esse horário da casa. E aí, toda quarta, é de graça, a exposição principal, com as obras da coleção, um dia de boa visitação, para visitar todas as ofertas da casa. Então, a Casa Darus fica na Rua General Severiano, número 159, aqui em Botafogo. Obrigada. Obrigado a vocês, Aninho. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.